Olá! Querem aprender como resolver uma expressão com potências? Então vem comigo! Eu sou o professor Benjamin e vou mostrar de forma fácil e objetiva como resolver esse tipo de expressão. Vamos lá! Aqui nós temos 9 elevado a 5 vezes 9 elevado a menos 8, dividido por 9 elevado a 10, vezes 9 elevado a menos 7. Então nós vamos utilizar aqui, para resolver essa questão, duas propriedades das potências. A da multiplicação de potências com a mesma base e a da divisão de potências com a mesma base. Vamos lá! Então aqui, no numerador, nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base. O que devemos fazer? Repetir a base, que é um 9, e somar os expoentes. Então vai ficar 5 mais menos 8, dividido por... Mesma coisa aqui, uma multiplicação com bases iguais. Então, repete a base e soma-se os expoentes. 10 mais menos 7. Isso vai dar igual. Multiplicação de sinais aqui, um positivo e um negativo. Então, mais vezes menos dá menos. Então, isso aqui vai ficar 9 elevado a 5 menos 8. 5 menos 8. Sobre... Mesma coisa aqui, mais vezes menos dá menos. Então, vai dar 9 elevado a 10 menos 7. Isso vai ser igual a... 5 menos 8 vai dar menos 3. Então, vai dar 9 elevado a menos 3. E 9 elevado a 10 menos 7. Então, 10 menos 7 vai dar 3. Então, nós temos aqui agora uma divisão de potências com a mesma base. Então, o que devemos fazer? Repetir a base, que é 9, e subtrair os expoentes. Então, aqui o expoente aqui é menos 3 e o expoente aqui é 3. Então, vai ficar 9 elevado a menos 3 menos o 3. Logo, isso aqui vai dar igual a 9 elevado a... Aqui tem dois sinais iguais. Então, você repete o sinal e soma os valores. Então, vai dar menos 6. Então, a resposta é 9 elevado a menos 6. Tranquilo? Gostaram? Então, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. Bem físico Nunes. Valeu? Nós temos aqui a resposta é a letra... B. 9 elevado a menos 6. Então, fique nesse canal. Clica lá no sininho para receber as notificações. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.